Chama, Fih. Chama, Fih. Olá, 220. Que marca que é esse carro aqui? Renault. Esse do lado preto aqui, que marca aqui é? Nissan. Olha, esse aqui é bonito, hein? Esse preto aqui, qual que é a marca? Yeti. Salve, salve, bengados e bengadores. Beleza? Esse é o Mini Braia, esse aqui é o Braia pra fazer um conteúdo bacana hoje com o nosso Up TSI Gargamel, que é esse upzinho Stage 2 maravilhoso. Mas antes de começar o conteúdo, já vou pedir pra você soltar o like. O like ajuda demais o canal do Benga TV e direciona o público pra pessoas que ainda não conhecem o canal. Pede like. Like, like, like. Like, like, like. O Mini Braia tá pedindo, solta o like. Eu vou esperar você soltar o like pra gente dar o enredo do vídeo. Deu like? Deu like e vamos pra cima. Vamos começar a falar sobre o vídeo que faremos hoje do Gargamel. Esse carro é um sonho. É um Up TSI Stage 2 que tá sendo sorteado em sorteiobengatv.com.br. Com R$ 2,50 você pode sonhar em andar com um upzinho no padrão do Benga TV. Um upzinho o quê? Original? Stage 2? Stage 3? Stage 4 forjado? Hoje ainda é Stage 2. E hoje eu vou falar pra vocês o lado bom e o lado ruim do Stage 2 do Benga TV. Plinio polêmico, hein? Você vai mostrar? Tem lado ruim o Stage 2 do Up TSI feito com o Benga TV? Fica no vídeo comigo que eu vou falar tudo e vamos conhecer ainda mais essa nave. Essa nave que tá linda demais. Tá vendo aí, ó? Rodinha aro 15, tala 7 pra ficar rachador e aquela suspensão fixa perfeita. Se esse carro é Stage 2, vem cá, neném. Pra galera entender. Esse carro tem remap ou não tem? Tem. Tem remap? Tem difusor? Sim. Dá pipoco? Sim. Vamos ligar ele? Uhum. Vamos mostrar ligando ele. Deixa eu ver só atrás aqui, ó. Mini Braia, mano. Que zica essa camiseta. É a categoria de base do Benga TV. Sabe até abrir a porta, parece, né? Que a gente viu. Nossa. Calma aí, calma aí, calma aí. Antes de qualquer coisa, quantos anos você tem? Três. Três anos? Tá bom. Dá do enredo. Vamos lá. O Mini Braia vai ligar o Gargamel. É o Gargamel Stage 2, que tem esse volante muito louco. Já vamos mostrar o que esse volante faz, né, neném? Mas antes vamos ligar o carro. Vamos ver esse carro ligando. A Pops aqui. A Pops aqui. Tivemos que tirar a Pops, né? Porque esse carro faz barulho, né, mano? É barulhento. A gente falou que é Stage 2. Deixa eu filmar dando a partida. Eita, nós. Que ronco da hora. Olha a apresentação do volante. Esse volante é muito louco. Tem as informações aqui, ó. E aqui ele mostra pra mim que tá 23 graus o líquido do arrefecimento e 22 graus a temperatura do óleo. A gente já pode acelerar esse carro? Não. Por quê? Porque dá uma esquentada. Tem que dar uma esquentada. Ele falou que tem três anos, né? Se um menino de três anos já sabe que quando você dá a partida tem que esquentar, falta só você marmanjo pegar essa visão. Então o que acontece? Se ligamos o Gargamel Stage 2, por mais que o Stage 2 não é uma configuração tão absurda, mesmo assim é um carro normal. É um carro, ele tem óleo, ele precisa esquentar. Então a gente dá aquela esquentadinha antes de começar a sair, antes de começar a usar o carro. E aí o volante do Braia, que a gente colocou o volante do Braia, da Brian Ports, ele marca aqui pra gente, ó. Já estamos em 29 graus na temperatura do óleo, 30 graus, 33 graus. Neném, uma aceleradinha de boazinha pra começar a aquecer esse carro. Mano, que ronco da hora, que espirro muito louco, hein? A gente falou que é Stage 2, vou mostrar um negócio pra vocês enquanto esquenta. Então se é Stage 2, você teve que mexer na parte do filtro, né? Da entrada de ar. E a nossa entrada de ar é com um intake. Mais uma acelerada, Neném. Tá vendo que ele espirra aqui pelo intake e pela pressurização. Por que que eu tô falando isso, rapaziada? Porque a gente aqui no sítio do Benga TV, a gente tem a nossa BMW, Monstra, tem o Jetta GLI, que foi recém-lançado, e temos também o Smurf terceiro. O Smurf terceiro tá no Stage 3, tá, rapaziada? Porém ele não tem um intake. Então ao abrir o cofre do Smurf terceiro, a gente vê um upzinho Stage 3 que não tem o intake, tá? Ele tem o filtro em box, que está aqui dentro, e a pressurização com válvula pra dar o espirro. Só que não é necessário no Stage 3 você fazer o intake assim como a gente fez no Gargamel. É mais um negócio se você quiser o espirro, é mais se você quiser aquela potenciazinha a mais, porque no filtro em box já vai ficar muito bom. Gargamel Stage 2, será que já deu mais uma esquentada? Vamos ver, agora, como não tem no painel, mas a gente tem no volante, né? Então é legal a gente mostrar bastante essa função, porque eu achei sensacional. Então a gente tem aqui 41 graus já a temperatura do óleo, acho que já dá pra dar uma aceleradinha, Nenê. Mais uma. Mano, tem alguma coisa errada nesse carro, eu acho. Você está ouvindo? Esse ronco está meio baixo, hein? O que tem que fazer? Gargamel, por favor. Agora sim, vai lá. Então, pra começar o conteúdo, mostramos o carro ligando, dando aquela esquentada e mostrando que tem dois tipos de ronco. Pra você que concorrer em sorteiobengatv.com.br por 2,50, você escolhe ronco mais aberto, ronco mais alto com difusor aberto, ronco mais de boa, ronco mais suave com difusor fechado. Fecha de novo agora o difusor, Nenê. Abriu o difusorzinho, aquele ronco mais direto, agora o minibraia vai fechar o difusor. Fechou o difusor, o ronco começa a sair de novo pelos abafadores, vai lá. Bom demais. Vamos deixar com o difusor fechado, Nenê, que a gente vai começar o rolê, a gente já vê pra abrir. Temos que tirar o Jetta GLI, né? Porque a gente vai ter que sair com o gargamel. Você quer ligar? Opa, segura aí, meu irmão. Vamos ligar o Jetta GLI, então. O Jetta GLI é, entre aspas, mais fácil, né? Só que pra ligar esse carro, tem que saber, né? Se pegar uma pessoa aí de 20, 25 anos que nunca ligou um carro dessa maneira, não vai saber. Antes de ligar, fale para nós a sua idade de novo. Três anos. Três anos. E como que liga o Jetta GLI? Ó, você precisa apertar esse botão, que é o freio. Perfeito, Nenê. Nossa, Nenê, esse carro não tem barulho nenhum, hein, mano? Não, nem tem difusor aí. Precisa colocar ainda, né, Nenê? Tá todo original. Esse aqui precisa deixar esquentar também. Por mais que é original, Nenê, é sempre bom deixar o carro esquentar. Por quê? Porque tava frio, ó. Tamo num clima friozinho. O carro ficou desligado horas e horas e a gente acabou de dar a partida. Então aqui a gente vai esperar dar uma esquentada. Subir com o GLI bruto. Tirar ele. E vamos pra cima do Gargamel. O Gargamel Stage 2, que tá um verdadeiro absurdo, hein? Vamos pra cima. Tamo de dentro aí do Jetta GLI. Vamos manobrar ele. Vamos subir ele pra gente sair com o Gargamel. E é legal a gente mostrar o interior do GLI, que é muito cabuloso, né? É muito lindo. Só que o carro que eu tô sorteando ganha num quesito. Num quesito que, inclusive, você está vendo na sua tela. Que é o volante. Esse volante é muito louco, né? Agora olha o do Gargamel. E ao entrar no nosso upzinho Gargamel, você já vê o porquê que eu tenho razão quando eu falo que é um volante mais completo e mais louco do que a gente tem no GLI. Esse volante que a gente alterou e fez pensando na pessoa que vai ganhar, é um volante evolução aí do GLI e GTI. Olha que coisa maravilhosa, rapaziada. É um volante muito louco, que muda muito a pegada. E já muda a experiência do UP10 Stage 2, né? Isso aqui já muda muito. Pra começar, já vamos mostrar o líquido do arrefecimento em 87 graus e a temperatura do óleo em 80 no nosso volantinho. Olha que da hora. Isso é top demais. Esse carro é louco demais. Já diria o Mini Braia. Vamos embora. Ensinamos pro Mini Braia. Tô ensinando pra vocês. Aí, ó. Agora sim, o carro tá numa temperatura de óleo e de líquido do arrefecimento correto. Vamos lá. Vamos começar a falar então dos benefícios, do lado bom aí do Stage 2. Primeira coisa que eu quero falar é sobre a relação de marcha do UPTSI e Stage 2. O UPTSI original, ele já tem uma relação de marcha boa. No Stage 2, ele vai girar ali mais ou menos 6,200, 6,300. Então, é uma relação de marcha longa. A primeira marcha, ela chega tranquilamente a mais de 50 km por hora. Você não tá ouvindo errado. E eu posso provar estando de segunda. Olha quanto que tá o giro, rapaziada. Não tá nem 2 mil giro direito. Dentro do condomínio, essa é a situação perfeita aí pro UPTSI e Stage 2. Porque no condomínio você não pode andar rápido. Então, você fica de primeira e segunda. Já fica uma dica. Quando você vai estar em um local que você não vai passar de 50, não tem por que você colocar outra marcha. Você poderia tranquilamente também colocar a primeira marcha aqui, ó. Primeira marcha. Isso se traduz num carro mais gostoso pra dirigir. Porque você não vai precisar ficar trocando marcha toda hora. Se fosse um condomínio com lombada, eu ia o caminho inteiro de primeira marcha. Porque a lombadinha você vai ter que reduzir. Imagina que tivesse aqui uma lombada. Então, você pega. Passou a lombada. Não tem a lombada, né? Mas passou a lombada, continua de primeira. E essa primeira, ela vai embora. Você consegue esticar ela até 50 km por hora. Eu não vou mostrar no condomínio. Eu vou mostrar lá fora. Ó, a primeira marcha. Vem, estica. Vamos esticar inteiro. 54 km por hora. Deu 54 km por hora a primeira marcha. E aí o nosso volantinho já piscou. Então, por que eu tô falando isso aí? Porque se traduz num carro que não precisa ficar trocando marcha o tempo todo, tá, rapaziada? Óbvio que numa tocada normal aqui eu já estaria de segunda ou talvez até terceira. Mas aqui, ó, numa subidinha, a primeira. Deu 53 km por hora. Então, a primeira marcha vai esticar até 53 km por hora. Não que você precise fazer isso o tempo todo. Mas, unido a sua tocada direitinho, unido você vendo o percurso que você tá percorrendo, você não vai ter que trocar tanta marcha no UpTSI. Então, se você tá andando com o seu UpTSI, você tá vendo que vai vir uma subida íngreme dentro da cidade. O que você vai fazer? Você vai colocar marcha, você vai reduzir marcha. Dependendo da subida, se você tiver de segunda marcha, pode deixar na segunda marcha que ele vai aguentar tranquilamente. Você não precisa reduzir para a primeira, porque a segunda marcha ela já vai esticar até 100 km por hora. Se a primeira chega até 53, a segunda vai dar quase 100 km por hora. 97, 96 que eu já vou mostrar pra vocês. Olha só, segunda marcha, 96. Exatamente 96. Esse volante, cara, ele ajuda demais no conteúdo. Então, piscou é porque chegou no limite da marcha, estamos em 96 km por hora. Agora eu vou mostrar mais outro lado bom do Stage 2 do Benga TV. Mostramos a relação de marcha extremamente longa, né? Então, se a gente tem marchas aí longas, quando a gente tá a 100 km por hora de quinta marcha, que é a última marcha do UpTSI, Stage 2, ó, aqui são 5 marchas, olha a manopla do câmbio, 5 marchas. Quando a gente coloca, vamos pôr aqui, ó, aqui a gente tá na Dom Pedro, é 100 km por hora. Então, a gente tá aqui a 100 km por hora. Olha o giro, rapaziada. Um pouquinho acima de 2 mil. Isso, na prática, se traduz num carro econômico. É o segredo do Upzinho ser econômico. Aí você tem um carro Stage 2, com 132 cavalos na roda, abastecido no etanol, que tem uma força muito boa, que vai te ajudar a economizar combustível. Então, um Upzinho Stage 2, o primeiro lado bom a se falar também, é sobre a economia de combustível. Se o UpTSI já é econômico, um UpTSI Stage 2 do BKTV, ele ainda é mais econômico. Ele vai ser mais econômico que um UpTSI original, porque em situações como essa, onde você está de quinta marcha, vamos supor que eu tenho que ultrapassar aquele palho, que não é o caso agora. Mas se eu tenho que ultrapassar ele, vou dar o pé de quinta marcha, ó. Olha a força que o carro tem, dando o pé de quinta marcha, que não seria a marcha correta. Então, você não precisa dar tanto o pé igual ao dei, você dá o pé gradativamente, o carro vai vir progredindo, vai ultrapassar o palho e você não vai precisar reduzir marcha. Isso aí, na prática, vai ser um carro econômico, vai fazer média de combustível, unido ao motor 1.0 TSI, unido a um carro de 900 quilos. Essa tecnologia monstra do motor EA211, que é sensacional, e eu sou fã, por isso que o Stage 2 tem muito lado bom. Mas eu já vou falar um lado ruim, fica no vídeo que eu já vou falar um lado ruim. Tá gostando do UpTSI, Gargamel? Tá gostando do vídeo? Tá gostando dos upgrades? Esse volante é muito louco, né? Pois é, pode ser você aqui, irmãozinho. Sorteiobengatv.com.br. Você compra um número com R$ 2,50, se comprar vários pode sair até R$ 0,99 e aí você pode terminar aqui, ó, no toque do Gargamel, sorteiobengatv.com.br. E você não consegue, não tem jeito. Quando vai ver, você tá começando a acelerar o carro, acelerar, 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 ganhando velocidade. E aí quando você vai menos esperar, vai ter um radar. Esse é o primeiro lado ruim de ter um UpTSI Stage 2, tá? Por quê? Você acelera, acelera, acelera. Aí quando você vai ver, você tá tomando multa. Ah, mas eu tô veiaco. Eu tô veiaco porque esse trecho aqui eu já conheço. Então o primeiro lado ruim de ter um UpTSI Stage 2, você vai tomar algumas multas. E infelizmente isso vai acontecer. É inevitável. O Smurf, quando eu compro o Smurf, que é uma novidade absoluta pra mim, que eu tinha um piggyback no Smurf. Isso em 2017, rapaziada. Você imagina, o UpTSI engatinhando. O UpTSI nascendo, a preparação do UpTSI evoluindo. Em 2017, cara, no primeiro dia com o carro, eu consegui alcançar já 17 pontos na carteira. Eu já fiquei no limite quase no primeiro dia com o carro. Eu não tô mentindo. Isso é verdade, rapaziada. Pra vocês verem que não tô zoando. Você tem que tomar cuidado quando você faz o Stage 2, porque isso pode ser, entre aspas, um lado ruim. Você vai tomar mais multa. Se você não tiver consciência, acelerar o tempo todo, não observar os radars, não andar com isso o tempo todo, você vai tomar mais multa. É inevitável. Porque o carro te convida a acelerar. O carro fica te instigando. Acelera, acelera, acelera. Quando você vai ver, você tá acelerando de novo. Só que aí já entra outro lado bom. Já entra outro lado bom, que é o consumo. Mesmo acelerando, mesmo a gente ligando o carro lá, o neném dando os aceleros, o carro ficando parado um tempão lá na lenta. Olha o consumo médio aí no etanol. Já tá em 12,5, rapaziada. Então a gente tem um carro econômico, mesmo no Stage 2. Lado muito bom. O seu Up TSI vai continuar pelo menos igual o que ele é de economia. Você sabendo tocar, ele vai melhorar até mais do que é o original. Outro lado ruim. Outro lado ruim. É o tempo todo você instigado a acelerar. Um carrinho gostoso desse ainda. Você tá louco, velho. Olha só. Não é que é ruim, né? Mas só que você vai acabar gastando mais combustível. Vai pegar um radar ou outro igual eu falei. Mas é uma delícia, cara. Isso aí é um Up Stage 2 do Benga TV. Você imagina a força que ele tem aí no Stage 2 e o que vem no Stage 4. Infelizmente eu tenho que mostrar, né? Lado bom e lado ruim. Não que é ruim isso aqui. Mas só que, cara, é viciante. Só quero o bondeiro, a gasolina. Muito normal isso aí. Você ver um upzinho com o tanque cheio, né? Tá, rapaziada do céu. Isso aí é um Up Stage 2. Na verdade, nu e crua. Isso é ter um upzinho Stage 2, vai vengar TV. Acelero em cima de acelero. Chama, filho. Chama, filho. Tô lá, 220. É muito importante a gente falar sobre a relação de marcha, cara. Isso aí é um tema que eu tenho que abordar. Depois fazer um vídeo só disso. Chegar no limite de todas as marchas e mostrar pra vocês. Estamos fazendo a viagem rápida agora com o Upzinho Stage 2. E olha só. 130, quase 140 km por hora. Aí, ó, o parceiro aí, ó. Aí, ó. É isso aí. Quem tem um upzinho sempre vai ter umas brincadeiras com os motocas. Da hora. É isso aí. Esse é o lado bom também de ter um up. Vai ter sempre uma brincadeirinha. Tamo junto, meu moto. Da hora, mano. Boa satisfação ver inscrito na rua, produzindo conteúdo. E é basicamente isso, né? Eu considero um lado bom isso, tá, rapaziada? Eu considero um lado muito bom porque o Up TSI, ele instiga o oponente que tá fora. Que tá do outro lado. Porque o Up TSI é conhecido como vengador, é conhecido como um carro muito rápido. As pessoas querem colocar a prova, querem ver se seu up anda. E aí, se você tem o Up TSI Stage 2, você também vai querer colocar a prova no seu carro. Você também vai querer ver se ele anda ou do anda. Então, você com o Up TSI Stage 2, eu considero um lado bom isso que eu vou falar. Você vai achar muita pega. Você vai achar muita brincadeirinha na rua. Porque a galera tá o tempo todo instigando você a acelerar. Porque é um carrinho que chama atenção. Não tem como. Rolezinho da hora. Vou parar no posto Ipiranga aqui, mas não pra abastecer. Pra comer um negocinho com o neném que falou que tá com fome. Mas não é abastecer, porque abastecer tamo como. Que marca que é esse carro aqui? Renault. Renault. Esse do lado preto aqui, que marca que é? Nissan. Nissan. Olha, esse aqui é bonito, hein? Esse preto aqui, qual que é a marca? Viet. Viet. Ah! Aquele branco ali não vale, mano. É muito fácil. Qual que é? Volkswagen. Volkswagen. E esse aqui, qual que é? Viet. Viet também. Perfeita. Ganhou. Ganhou o pão de queijo, mano. Ganhou o pão de queijo. Bom, Mini Brian, como você acertou os carros, pode comer. Ganhou o pão de queijo. Vai lá, vê se tá gostoso. Faz aquela cara. Tomamos nosso café e já tamo aqui de volta produzindo conteúdo. Tamo dentro aqui do Swiss Park, que é um condomínio aqui em Campinas. Só que essas ruas de fora aqui não é condomínio. Aqui é público, né? Aqui você pode andar, não precisa de autorização de ninguém. Aqui é um local onde eu gosto de andar de terceira, quarta. E aí você tem força pra empurrar mesmo de quarta marcha a dois mil giros. Aqui, ó. Ó como que tamo o giro. Quarta marcha, dois mil giros. Eu queria mostrar exatamente a situação que vem ali na frente pra gente, ó. Bombadinha. Temos uma lombada ali na frente. E aí o que que faz na lombada? Joga a segunda marcha. Tem muita gente que tem up TSI que joga a primeira. Não precisa, rapaziada. Olha aí. Carro baixo. Passou de segunda. O carro tem força pra esticar a segunda até 100 km por hora. Então pode passar tranquilamente aí de segunda marcha em lombada. Não precisa reduzir pra primeira. Caraca, mini braia, mano. E esse cabelo aí? Deixa eu ver como que ficou. Agora sim. Gargamel serviu pra gente levar, cortar o cabelo. Cézica, mano. Obrigado, viu? Toca aí. Uma última dúvida. O motor desse carro, ele é forjado ou original? Original. Original. Falou e disse. Obrigado, viu, neném? Vamos finalizando mais um vídeo no YouTube. O mini braia ajudou. Vocês viram como esse carro é muito top no Stage 2. Solta o like, meu irmão. Se inscreva no canal porque aqui é vídeo todos os dias. E participe do projeto. Participe do Gargamel. 2,50 esse carro pode terminar na sua garagem. Um verdadeiro sonho na forma do um up. Fechou? Valeu. Aquele abraço. Bengados e bengadores. Tchau. E aí Tchau.